...contra vários episódios que mostram até a ingenuidade desse público, desse público entusiasta, que acabava de confundir o ato com o personagem. E isso ainda não acontece. Mas então, obviamente, acontecia com um imenso, imenso... E agora eu lembro, aquelas manhãs, na verdade, era uma festa, era uma festa para todos nós. Porque íamos ali a encontrar com as pessoas que não tínhamos colegas, que não tínhamos há muito tempo, comprei-nos a Senado, há muito tempo. Outros até, comprei-nos, nunca nos tínhamos encontrado no palco. E isso era muito agradável. Claro, uns estavam mais ensinados que outros, porque, na maior parte dos adores, não gostam de ser a Renascida, mas na altura não gostam de ser bem, mas sempre... Antes, não sei, não está a respeito, não está a respeito, não está a respeito, não. Bom, ora, quem dirigia esses portinhos? Que eram o Samuel Beniz, não é Samuel Beniz? Vamos lá, rapazes, vamos a isto, rapazes. O Rão de Carvalho, que às vezes mandava a vir da pastelerinha em frente, com o brato, com o bolo, no final da edição. Depois, elas são as atrapetadoras, que foram a mulher atrapetadoras. E depois, eles eram estiados, porque eu lembro, com os pequenos, e também, e tal. E havia também as atrapetadoras. As atrapetadoras de pintos, de romances, de romances, e romances, e nessa altura adaptavam-se à rádio imensos romances, que eram os portugueses, e não só portugueses, mas o bom, em cima, que eu acho que era uma coisa de desigualdizar a gente, que é, na própria tradição, aproveitarem esses belíssimos textos, que nós realmente temos, nós temos os portugueses, os escritores, tantos antigos como mulheres, e entrar nessas atrapetadoras, que depois dirigiam a própria emissão, dirigiam os próprios atores, lá estava Alice O'Bando, que era uma mulher que escrevia primordialmente, e tem todos os maus de me lembrar, e que ainda há pouco de falar que seria justo fazer-se uma homenagem a Alice O'Bando, e relembrar tudo o que ela foi, tudo o que ela escreveu, tudo o que ela fez, pela literatura e pela rádio. É o Odete Saborice, e, portanto, uma, com a sua voz musical, a Odete tem aquela voz muito musical, e, depois há aquela anodota, que eu, não é anodota, que é autêntica, que eu escrevo também, que eu sei que vai, porque o Assis falava com a música de respeito, a Odete chamava, de sempre, ao Assis Pachico, chamava-lhe Mestre, diziam Mestre, 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 e, então, o Assis comentava-lhe, depois, claro, a dirigida dos coitinhos, e, emendava-lhe, e, então, o Assis comentava-lhe, com aquele gás, que ele tinha, o Assis dizia, ah, mas chama-lhe Mestre, e, depois, está assim, para emendar-lhe.